Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu abri um pacote de Halloween. Então vamos lá. Esse pacotinho dá pra ser legendário, raro, épico ou comum e nós temos três sinfresinhas nele. E aqui nós temos a capa, que é de abóbora, que tem um gatinho e aqui tem outro gatinho. Então vamos abrir. Deixa eu ver se já dá pra abrir. Pronto. Nós temos o mini, o maiorzinho, que tá escrito Halloween. E o médio, mas gente, é mais ou menos isso. E vamos ver se é legendário, raro, épico ou comum. Então vamos lá. Legendário, gente. Então vamos abrir os pacotinhos agora. Primeiro eu vou começar pelo mini. É um fantasinha, gente, ó. Ele é todo branquinho. Agora vamos ver o mais ou menos, né, gente? Eu acho que ele é o mais bonitinho. Abrir aqui. Olha, gente, é uma abobrinha com gatinho. Bom, esse gatinho tem várias cores e tem o olhinho verde. E a abobrinha é aquela que faz careta, né, gente? Tá, agora vamos abrir, porque eu acho que esse é o maior. Nossa. Deixa eu botar aqui abrindo o lado, esse aqui na minha. Ai, tô com medo de recrutar o negócio, né, gente? Olha, gente, é uma caveirinha. Ela é muito bonitinha, é uma menininha. Aí dá pra segurar por aqui. E ela tem um docinho aqui, ó. Ela é muito bonitinha, gente. Acho que é a minha preferida, essa daqui. Aí dá pra lançar assim, por assim. Ela faz até um maridinho gostoso. Ui! Foi isso, gente. Um beijo e tchau!